Olá estudantes de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo aqui agora e hoje eu vou te ensinar a como fazer um plano de metas pra você chegar no seu objetivo no fim do ano tá bom? Vamos junto? Bora lá gente! Eu fiz aqui o meu plano de metas pra 2021, vou compartilhar com vocês e fica até o fim do vídeo porque no fim do vídeo eu vou falar pra vocês quanto que eu acertei no Enem 2020, né? Quanto que eu tirei e vou passar pra vocês esses resultados, tá? Bom, então eu vou fazer um passo a passo agora pra você montar esse esqueminha e você ter mais noção da sua realidade e do seu objetivo no fim do ano Papel a caneta pra você anotar tudinho que eu vou falar, tá? Antes de começar, você anota tudo num lugar assim e depois se você quiser montar uma folha assim, mais bonitinha, mais organizada e colorida aí você passa limpo, tá? Mas é primeiro, a priori, né? Vamos anotar em qualquer lugar pra gente ter as informações, coletar as informações, tá? Então, primeiro passo. Se você não corrige o seu Enem ainda, corrija ou recorrija porque saiu 30 gabaritos ano passado, né? Então, você vai anotar quanto você acertou e a sua TRI. Segundo passo. Faça uma lista de 5, 4 faculdades que você quer passar, que você gostaria de fazer. Terceiro passo, gente. Você vai procurar agora no Google o termo de adesão do SISU dessa faculdade e a nota de corte do ano passado, né? Desse ano, na verdade. Então, assim, agora no SISU, eu não sei se ainda tá disponível, mas com certeza deve tá. Porque eu procurei as minhas notas de corte das faculdades que eu quero, né? E tá tudo no SISU. Você entra lá na página do SISU e vai ter essa opção aqui pra você consultar, né? A lista de classificados, né? Então, assim, você vai na sua faculdade, no seu curso, no seu campo certinho. E daí você vai procurar, né? Na sua categoria, se você é de cota ou se você é ampla. Vai procurar a nota da última pessoa que entrou. E essa vai ser a nota de corte desse ano. Então, a gente vai anotar tudo isso. E daí também você entra no termo de adesão. Então, você digita lá a sua faculdade, por exemplo, o Fiscar, termo de adesão, SISU 2021. Aí você vai no termo de adesão, dá Ctrl F e procura o seu curso e lá vai ter os pesos, né? Quanto que cada área do conhecimento vale pra sua nota. Então, essa é uma etapa muito importante. É isso. E daí você vai montar essa tabelinha aqui, igual eu montei, com a faculdade e os pesos. certinho delas, ok? Quarto, gente. Quarto passo. Assim, o TRI, a gente nunca sabe ao certo, como que é calculado, né? Assim, quanto que vale cada questão direito. Então, se você for no Google, relação de acertos e TRI, você vai ter uma base pelas pessoas que tiraram determinada nota e tiveram certo o TRI. Eu usei a do Humberto. Então, eu vou botar o print aqui das notas dele ao longo dos anos e da TRI que ele ficou. Eu peguei por base essas notas. Se você quiser outras notas, outra base, você põe no Google, né? Essa relação pra você ter uma noção de como que acerta. Lembrando que é aproximadamente, né? Assim... A gente sabe que várias pessoas que acertaram o mesmo número de questões tiraram uma TRI completamente diferente. Então, isso daqui é só uma noção, uma base pra gente se organizar ao longo do ano. Aí, gente, a partir dessas notas que a gente pegou como base, tipo, ai, a minha meta é essa, essa e essa. A gente vai calcular aquela tabela que a gente montou com os pesos e a última lacuna, que é a nota final, você vai pegar essas notas e esses acertos que você estipulou, né? Que você pegou na internet ou seguiu essa daqui do Humberto e vai preencher. Olha a minha como ficou. Então, eu peguei as minhas notas, as minhas metas, né? E preenchi como ficaria a minha média. Aí, com base na nota de corte desse ano, né? Que você já fez na etapa anterior, você vai ter uma noção. Ó, vou ter que aumentar aqui. Ou, nossa, vou ter que buscar outra referência, porque a minha nota não bateu com a nota de corte, ainda tô muito longe. Aí, você vai montando e jogando valores até chegar num valor aproximado da nota de corte, num valor que dê pra você trabalhar, né? Pra você buscar no simulado. Aí, gente, agora é muito legal. A partir dessa tabela que você montou, dos acertos, da TRI, que você quer chegar, né? Nessa meta, você vai pegar o seu Enem de 2020 e vai ver quanto falta pra você chegar naquela nota que você estipulou de meta. Ah, eu acertei 30, eu tenho que acertar 35. Nossa, falta só 5. Então, essa é uma outra perspectiva pra você colocar aí no seu esqueminha. Olha como eu coloquei. Pra mim, faltar uma questão, pra mim, faltar 8. Então, em vez de falar, nossa, de 45, eu tenho que acertar 40. Não, a gente vê assim, nossa, falta só 8 pra eu conseguir a minha meta, falta só 5 pra eu conseguir a minha meta. Então, a gente vai jogando desse jeito, tá? Aí, você vai ver quanto que você tem que melhorar, ou se você já atingiu a sua meta. Então, isso é uma parte muito legal da gente ver, organizar, sentar e jogar ali com os números que a gente tem, ok? Você vai montar a sua estratégia. Você vai falar, Nossa, eu tenho que estudar mais humanos. Nossa, eu tenho que estudar mais matemática pra passar na faculdade que eu quero. E daí, ao longo do ano, no seu simulado, você vai buscar isso. Não, eu tenho que acertar 40 de humanos. Então, óbvio, gente, que isso é o mínimo, né? Tipo, a sua meta é 40. Mas se você acertar 45, nossa, a gente tá pulando de alegria, né? Então, é assim. Aí, ao longo do ano, a gente tem uma base pra trabalhar. Porque é muito ruim você... Assim, principalmente o Enem, né? Que a gente não tem noção das coisas, até aí... Você não sabe muito como que você tem que acertar, quantas, né? E tal, pra você conseguir passar e ter uma nota boa. Então, fazendo assim, a gente já tem uma noção mais palpável do que a gente tem que buscar ao longo do ano. Bom, gente, agora vamos para a parte que todos estavam esperando. Vou passar pra vocês as minhas notas. Eu não ia passar as minhas notas pra vocês, mas, como teve bastante gente que pediu... Pra ter uma noção, né? Pra se embasar nas minhas, eu vou passar pra vocês. E se vocês quiserem usar as minhas TRIs também, pode usar como base, ok? Vamos lá, então. E no final eu vou deixar um print dessa folha aqui pra vocês, tá? Coloquei aqui as notas de corte desse ano, tá vendo? As faculdades que eu quero, a minha média simples, coloquei a minha evolução de 2019 pra 2020. Então, é muito interessante você fazer isso também, ok? Vamos lá. Rufa os tambores. Vamos lá, então. Vamos lá as minhas notas e depois eu falo as minhas metas pra vocês, ok? Então, vamos lá. Lembrando que as minhas metas eu segui de acordo com as notas do Humberto. Então, vamos lá. No Enem, então, 2020, em linguagens. Eu acertei 34 e a minha TRI ficou 662,6, ok? Humanas, eu acertei 33 e fiquei com 667,9. Matemática, eu acertei 33 e fiquei com 779,5. Natureza, eu acertei 35 e fiquei com 699,4. E na redação eu tirei 920, ok? Então, essas foram as minhas notas. E agora vamos para as minhas metas. Riso pra não chorar. Nunca nem vi. Mas vamos lá. As minhas metas, então. Em redação, eu quero tirar 980. Pois é, gente. Eu, particularmente, achei que esse ano as notas de corte subiram muito. E eu fiz os cálculos aqui pra eu ter uma nota boa pra passar. Eu tenho que ralar muito pra conseguir ir muito bem no Enem. Então, a minha meta vai ser 980 na redação. Matemática. Eu quero acertar 41 pra ficar mais ou menos com essa TRI. Linguagens, eu quero acertar 35. Natureza, eu quero acertar 40. Porque pro meu curso, Natureza tem peso muito grande. Então, eu quero ir muito bem em Natureza pra eu conseguir aumentar o máximo possível a minha nota. E o Manos, eu quero acertar 38. Essa é a minha base. Se vier mais a lucro, né, gente? Então, é isso. E daí, ó, entre parênteses, eu vou colocar aqui agora todas as notas. E eu vou pôr quanto falta de 2020, né, pra eu chegar na minha meta, né? Quantas questões faltam de cada área pra eu aumentar na minha evolução. É isso. Eu vou botar pra vocês agora aqui o print da minha folha pra vocês pausarem ou printarem, se quiserem, pra montar mais ou menos igual. E print. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, por favor. Comenta aqui embaixo quais sugestões de vídeo vocês querem que eu traga. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos pra eles também montarem uma estratégia muito legal pro Enem 2021. E a gente tá junto. Tamo junto sempre. Bora pra cima. Rasgar os dentes essa prova esse ano, hein? Eu quero contar com você lá no Focus Brew também. Pra você me seguir, acompanhar, que a gente conversa muito lá. A gente revisa bastante coisa. Tem bastante conteúdo. E espero vocês no próximo vídeo. Beijo da Bru.